As altas temperaturas dos últimos dias fez crescer em média quase 15% o consumo de água em Rolândia. A população também já começa a sofrer com a baixa umidade relativa do ar. As temperaturas oscilaram entre 20 e 29 graus hoje pela manhã e à tarde chegando aos 34 graus, o que já causa um grande desconforto. A nossa equipe de reportagem esteve hoje pela manhã na Sanepar para saber do gerente regional da empresa como está a situação do abastecimento de água em nossa cidade. Olha, apesar do grande aumento da temperatura, nós estamos tendo falta de água, mas muito pontual. Sabe, algum probleminha relacionado na casa dos clientes, a gente vai lá e tenta solucionar em loco. Ou então, em alguns bairros que podem apresentar, em região muito alta, pode apresentar, principalmente em sábado, sexta e sábado, pode apresentar alguma deficiência no abastecimento. Mas eu garanto que nós já resolvemos praticamente em 90% o problema de falta d'água de Rolândia. Por esses dias, agora, nós já estamos fazendo a abertura de uma licitação para a aquisição de mais dois conjuntos motobomba, onde nós colocaremos um reforço de abastecimento, principalmente lá na região de São Fernando. Que ali é um dos problemas sérios que nós tínhamos no passado com relação à falta de água. E eu estive consultando aqui agora com os nossos atendentes, não tem registro nenhum de falta d'água nesses últimos dias. Então, a gente quer crer que essas operacionalizações de postos, da estação do Jaú, que aconteceram aqui em Rolândia, melhor dizendo, já resolveu bastante o problema da cidade. Então, eu quero crer que mais alguns dias nós já não tenhamos mais problema de abastecimento aqui, a não ser que aconteça algo assim, como falta de energia elétrica ou rompimento de uma adutora. Mas de falta de água, falta de produção de água, né, eu quero crer que não acontece mais em Rolândia. O gerente da Sanepar, Luiz Alberto da Silva, o TUT, aproveita a oportunidade para passar algumas orientações aos consumidores. A orientação é evitar de gastar água com excesso, né, evitando desperdício de água, lavando calçadas, lavando veículos, esperar com que o consumo seja exclusivamente para uso doméstico mesmo, né. Sabendo usar, daí não vai faltar, não é isso? O desperdício acontece praticamente em todas as cidades, é muito comum a gente ver as senhoras lavando calçada, né, periodicamente, né, isso não há necessidade de se fazer todo dia. E isso é um desperdício, é água que vai para o ralo, é dinheiro que sai do bolso. Então, a gente pede encarecidamente para as pessoas que evitem o desperdício, tomar um banho mais rápido, né, utilizar, reutilizar água de lavadores, de tanque para lavar calçadas, enfim. Há uma série de fatores aí que contribuem para que não haja falta de água, né. E, principalmente, para que não falte água nessas partes mais altas. Porque existem regiões da cidade que dificilmente falta água. E é nessa região que as pessoas têm que ter a consciência de evitar o desperdício.